Amados filhos, 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 pelos doentes repita comigo você que está doente você que tem alguém que está enfermo tem alguém na família um vizinho um parente, um amigo um inimigo Senhor por intercessão de Nossa Senhora queremos pedir por estas enfermidades Nossa Senhora de Lourdes apresente a teu filho Jesus estas doenças e vai dizendo você que tem um nódulo no seio está com medo você que está fazendo hemodiálise está preso a uma máquina você que está rezando por alguém que está na UTI na enfermaria alguém que vai se submeter a uma cirurgia ontem particularmente atendi três pessoas que esta semana serão submetidas a cirurgia uma de coluna outra pessoa retirada do seio outra pessoa o exame de pulsão na tireoide Senhor era possível ver o medo Nossa Senhora são milhares e milhares e milhões de pessoas que estão rezando agora olhai por essas pessoas convalescentes idosos e idosas Nossa Senhora Mãe apresente a teu filho Jesus ele que disse que é a fonte de água viva Nossa Senhora de Lourdes colocamos os cuidadores os familiares os profissionais os voluntários para que tenham ternura compaixão Nossa Senhora Tende misericórdia e compaixão dos teus filhos e filhas roga Mãe intercede Mãe visite as casas os hospitais as enfermarias visite as casas de recuperação também na dependência química os presídios cuide das casas de recuperação feminino masculino para que consigam também a libertação na vida e consigam largar o vício por hoje confirmai-os na fé nos presídios nos familiares nos que estão aprisionados conforto a esperança Nossa Senhora de Lourdes eu quero que você agora fale com Maria como estou conversando se você está doente coloque a sua mão sobre a enfermidade coloque agora se está resistente coloque pare larga esse celular Deus não vai falar agora no teu celular com mensagens no WhatsApp põe a mão e diga Senhor benção benção são derramadas sobre mim por intercessão de Maria eu creio na Virgem Maria como intercessora Senhor porque foi o teu presente no testamento da cruz você que está com o coração parece que tem arritmia que vai saltar pela boca são provações momentos difíceis Mãe da Ternura Mãe da Misericórdia doce esperança nossa nos salve doce esperança nossa nos proteja doce esperança nossa interceda eu vou para o intervalo eu volto já volte comigo é rápido hoje é um dia mais que especial e você fica comigo filhos e filhas amado povo de Deus nossa senhora de Lourdes rogai por nós acredite na intercessão hoje é o dia de nossa senhora de Lourdes e nós estamos no quarto dia da novena uma oportunidade a mais de estendermos é bem verdade onde celebramos e demos a benção da saúde hoje também você pode acompanhar ao vivo às doze horas pela Renova FM rádio pela TV evangelizar a missa em favor de nossa senhora de Lourdes e a benção da saúde também faremos aqui então mande as suas intenções o nome dos doentes tem tantas formas você pode ligar na rádio você pode entrar no site padre regional do manzotti ponto org ponto br pedidos de oração você pode ligar agora nossos atendentes estão lá 0 operadora 41 321-3221-6060 e deixar o nome do seu enfermo o seu nome o nome das pessoas que se recomendam as nossas orações nossa senhora de Lourdes obtenha de Deus a graça da benção da saúde nossa senhora de Lourdes obtenha de Deus a graça da benção da saúde amém escute esse testemunho meu nome é Angélica eu falo de São João do Rei em Minas Gerais e escuto pela rádio AM em Boabas eu gostaria de deixar meu testemunho é que eu andava muito errada mexia com certas coisas que me afastava de Deus e mesmo quando eu estava na escuridão em meio a minha tribulação Deus sempre mostrava o meu caminho mostrava a luz a direção até a ele e eu me agarrei nessa luz nessa direção que é Cristo e eu venho testemunhar que hoje eu estou liberta em nome de Jesus para a honra e glória dele e quero me manter firme cada dia mais em meio a tanta tribulação como é bom ver e sentir que Deus olha por nós que Deus cuida de nós que realmente somos velhas de Deus e que mesmo quando a gente desgarra dele ele vai ao nosso encontro nos leva no colo nos traz de volta para casa eu só tenho a louvar e agradecer a Deus graça testemunhada é graça alcançada obrigado Angélica não por acaso este é seu nome o que está acontecendo você em você é exatamente essa vida virtuosa dessa luz que brilhou e dessa vida em Deus que bom Angélica que tudo mudou na sua vida para bem para o bem e um dos grandes objetivos nossos da obra evangelizar é preciso é transformar vidas em Cristo Jesus meu abraço a São João del Rei rádio em Boabas César que a paz de nosso senhor esteja com você César bom dia padre regional sua benção Deus o abençoe de onde você fala e como você me acompanha eu acompanho pela rádio 9 de julho São Paulo capital e acompanho o seu programa todos os dias tá certo então meu abraço a São Paulo a rádio 9 de julho a Dom Devair que é o diretor e a Dom Odilo Scherer pois não César padre assim estou ligando para pedir uma orientação porque eu moro em São Paulo minha família toda mora em Rússia Ceará inclusive eu estou com um tio meu que ele está passando pelo momento muito difícil e está no tratamento do câncer e como hoje é dia da cura eu queria que o senhor desse uma bênção especial para ele o nome dele é Bandeira Bandeira e está sendo uma batalha na nossa família mas a gente está chegando junto ajudando ele da melhor forma possível né e eu tenho orientação porque eu estou querendo ir embora para o Ceará mas aqui eu trabalho em São Paulo eu tenho meu trabalho eu tenho a minha vida minha mãe tem cinco filhos homens mas o único que ela conta com tudo é comigo eu entendi ela em todos os sentidos eu sou homossexual assim não é muito não é difícil a batalha para mim sim e é um sofrimento que eu carrego todos os dias de tantas coisas que o mundo traz mas assim o seu programa está sendo para mim um conforto eu já li o batalha espiritual o combate espiritual sou associado também fui evangelizado pela minha madrinha Marlina que é uma bênção também de Deus na minha vida meu abraço Marina que foi um anjo na sua vida para poder você se encontrar e eu queria uma orientação do senhor o que eu faço se eu se eu vou embora filho eu vou aqui em São Paulo mas assim eu sei que minha mãe está com 72 anos e mais cedo ou mais tarde eu vou ter que ir entendeu exatamente o que eu ia te perguntar quantos anos ela tem você falou 72 e o estado de saúde dela é assim graças a Deus ela tem saúde total só se reclama que não pode não faz mais comida é coisas básicas ela mora sozinha mora com alguém ela mora com mais um irmão meu mas ele não ajuda ela em nada é ela vive praticamente sozinha para tudo né filho você pediu uma orientação veja aqui você tem que ser um tanto colocar racional no sentido de colocar todos os pontos você está em São Paulo está trabalhando e fruto do seu trabalho você pode ajudar sua mãe certo ela está morando com seu irmão ele não ajuda mas pelo menos em uma presença de segurança está dentro de casa você deixar São Paulo agora que aí apesar de estar com 72 anos mas ainda está com saúde e ir para lá agora sem um agravante você está colocando em risco chegar lá e não ter emprego de você chegar lá e aumentar o seu sofrimento exatamente porque você disse sou homossexual e cidade pequena como que vai ser o relacionamento com o teu irmão dentro de casa então se pergunte se você hoje não está ajudando mais estando aí no momento até que a outra situação se apresente se porventura sua mãe vier a ter algumas complicações que precisa de uma questão presencial sua aí você teria elementos para fazer essa mudança mas na atual circunstância você percebe que as coisas convergem para que você permaneça em São Paulo é isso que eu penso assim às vezes eu fico colocando os pós e os contras justamente tudo que o senhor falou estou trabalhando meu trabalho é de segunda a sexta-feira e no final de semana sempre eu vou à missa e o senhor está na Catedral da Sé eu sou o primeiro a chegar lá e a Marlina que bom que me evangelizou gostaria muito de dar um abraço no senhor mas filho na próxima vez eu sempre quando vou à Catedral muito breve eu irei breve mesmo eu irei lá celebrar depois eu até vou anunciar vou celebrar semana que vem se não me falha a memória segunda-feira eu estarei celebrando em São Paulo mas não é na Catedral da Sé é deixa aqui uma informação muito nova para mim ainda será não está aqui não está mas filho quero te dar um abraço quando eu for à Catedral da Sé sempre eu saio pela eu sempre saio pela sacristia você já percebeu eu saio pela sacristia dou um abraço e quando termina a missa depois eu vou lá atrás então que seja assim mas voltando ao seu pedido de orientação está claro para você ficou muito claro era isso que eu precisava agora filha filha essa é a primeira parte que a gente chama a parte da razão agora coloca isso na oração e peça senhor me ilumine que Deus abençoe você pode dizer o nome da sua mãe hoje de nós já anotei do seu Luzia Bandeira já anotei do seu Bandeira e agora da sua mãe Luzia Bandeira que Deus o abençoe que Deus o proteja eu volto já filho a segunda-feira será no centro de tradições nordestinas às 19h30 esteja lá que Deus abençoe nossa senhora de Lourdes rogai por nós mãe filhos queridos hoje ao meio-dia você pode acompanhar amanhã das Santas Chagas quarta-feira Mariana quarta-feira Mariana eu espero você estarei celebrando ao meio-dia mas à noite estaremos Rede Vida Evangeliza celebrando dois anos do Rede Vida Evangeliza é como o tempo passa em louvado seja Deus quarta-feira lembrando que portanto está aqui toca o sino sacristão dia 25 segunda-feira que vem eu estarei em São Paulo capital na Santa Missa em solidariedade abrumadinho pelos solidariedade pelas vítimas será no centro de tradições nordestinas às sete e meia da noite dia 12 de março governador Valadares é governador Celso Ramos que é isso gente não esqueça Minas Gerais ainda não Celso Ramos Santa Catarina comunidade Divino Oleiro dia 16 de março Rio de Janeiro na paróquia São José da Lagoa e tem mais no seu tempo filhos e filhas nós vamos a leitura orante e nós vamos para o Salmo 18 Salmo 18 versículo 36 hoje eu escutava Renova FM e falando de Bíblia eu vou fazer uma pergunta para você que eu admito não sei a resposta padre mas o senhor podia ligar para os diretores da rádio e saber a resposta não eu vou tentar pesquisar no tempo certo na sabatina bíblica gostei muito quais são os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação eu estava fui fazer exame de sangue e estava voltando e escutei falei olha e fiquei matutando Renova FM tem uma proposta muito interessante música popular música católica com uma dinâmica maravilhosa que a juventude está adorando não só os jovens todos você sabe eu fiquei curioso não vou ligar para os apresentadores não vou ligar para o diretor vou tentar descobrir quais são os livros da Bíblia que terminam com um ponto de interrogação aí depois escutei uma mensagem uma dica uma pista que são três vamos ver sobre a leitura durante escute o que as pessoas têm falado e lembro que nós estamos no capítulo 18 versículo 36 Deus abençoe opa oh senhor isso 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 que era para aquelas pessoas que têm medo de dormir ou medo de qualquer outra coisa. Padre, senti que essa leitura estava sendo para mim, o Senhor estava falando comigo. Estou amando a leitura, o Senhor edifica a nossa vida, faz-nos aproximar mais de Deus ainda. Obrigado, Padre. Abraço. Que Deus abençoe, filha de Deus do Mato Grosso. Olha, e de fato eu me lembro disso, do Salmo 4. E depois, e eu repito aqui, o Salmo 16, eu recomendo para quem, o 4 e o 16, para quem tem insônia. E vou dizer mais para quem tem medo à noite de dormir. Eu não vou entrar na matéria do medo. No retiro eu vou falar sobre isso, porque é sobre o poder da oração. Mas, recomendo o Salmo 16. Eu sei que muita gente sabe, decora e salteado o 90, mas eu tenho mostrado que existem outros. Então, você tem insônia? Você tem medo à noite? Você tem algum tipo de medo que te assombra? Você escutou essa filha de Deus? Salmo 16. Agora nós estamos no 18. Pegou tua Bíblia? Pegou tua Bíblia? Dia de Nossa Senhora de Lourdes, rezando pelos doentes. Eu convido você agora, depois da missa, vai pegando os seus remédios. Colocando na frente do televisor, do rádio. As fotos dos enfermos. Uma peça de roupa de uma pessoa doente. A água para ser abençoada. Bíblia aberta. Cartilha de oração. É, filho, como é maravilhoso. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Como é maravilhosa, perdão. Deus que criou, que falou. Palavra que já aconselha. Salmo 18. Música linda, viu, sacristão. Eu acho que muita gente no coração. Ei, filho, aumenta o volume do rádio. Padre, eu estou aqui no meu quiosque. Eu estou aqui na minha vendinha. No meu cachorro quente. E daí? Só atrai freguês, viu, filho? Não afugenta, não. Que sabe que você é uma pessoa de Deus. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo. Que salva a minha vida. O teu cuidado. Me tem feito prosperar. E o teu poder. Me tem sustentado. Vou repetir para começar. Vou repetir para quem estava desavisado, desavisada. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. E o teu poder me tem sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. E eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não para até acabar com eles. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá forças, força para a batalha. E fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas Ele não responde. Versículo 44 Tu me livras de revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não consegui agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é minha rocha. Anuncie a grandeza de Deus que salva a minha vida. A primeira parte dessa última se refere a Jesus Cristo, se refere ao escolhido de Deus. Agora, concentre o seu pensamento. Atenção para o versículo 47. Toca o sino sacristão. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos seus adversários. Eu vou para o intervalo. Eu volto já. Volte comigo rezando, meditando, salmo hoje. Este salmo de canto do rei vitorioso pela libertação. Voltamos já. queridos filhos e filhas, hoje, repita comigo, Nossa Senhora de Lourdes. Obtenha de Deus a benção da saúde. De novo. Vai. Nossa Senhora de Lourdes. Obtenha de Deus a benção da saúde. O Papa escreveu o que é o 27º ano do Dia Mundial do Inferno. Depois falaremos sobre isso. eu tive o privilégio, eu diria que há certos mimos de Deus que foi numa peregrinação estar em Lourdes. de Lourdes. Ah, que momento. Que momento único. Inesquecível para mim. Eu tenho registrado isso no Padre em Missão. A equipe saberá a hora certa de colocar nas redes sociais. que é um momento muito forte na minha vida. E você, sabe Nossa Senhora de Lourdes? Hoje se comemora e é também o Dia Mundial do Doente. E a obra Evangelizar está muito marcada com essa data. Porque foi exatamente nessa data há anos atrás que começamos com a TV. quando a terceiro milênio foi oficialmente pela Arquidiocese de Maringá na pessoa do Arcebispo e do Conselho passou a fundação para os cuidados da obra Evangelizar. Hoje, dia 11 de Fevereiro. O primeiro Dia Mundial do Enfermo foi celebrado em Lourdes em 1993 e foi estabelecido por São João Paulo II. escute, filho, atento. O que quer dizer a mensagem de Lourdes? Eu diria três pontos. Primeiro, é um agradecimento ao céu pela definição do dogma da Imaculada Conceição declarado por Pio IX. Maria Imaculada, mãe e modelo de pureza. Segundo, uma mensagem sobre inúmeras graças físicas e espirituais que, de fato, por essas graças muitas pessoas foram convertidas a Cristo e a Igreja. Uma exaltação da virtude e da pobreza e da humildade de Bernadette, a que viu Nossa Senhora, a menina que, de joelhos diante de Nossa Senhora, recebe a imagem, a visão. É, não podemos esquecer que uma mensagem importante em Lourdes é a da cruz. É quando Nossa Senhora repete que é importante ser feliz na outra vida, mesmo que aqui nessa vida se tenha que carregar a cruz. eu também te prometo fazer-te de tosa, não neste mundo, mas no outro, disse Maria a Bernadette. Atenção, olhe para a imagem. Em todas as aparições, Nossa Senhora veio com o Santo Rosário, dando a devida importância de rezar este Rosário. Falou da importância da oração, da penitência, da humildade, beijando o solo como sinal disso. Uma mensagem de profunda misericórdia para os pecadores e de modo especial para os doentes. Ah, queridos filhos, não duvide da intercessão de Nossa Senhora. São inúmeros, milhares dos milagres que acontecem nessa gruta. você sabe qual foi o primeiro milagre? Eu conto depois. Amélia, que a paz de Nosso Senhor esteja com você. Amém, sua benção, padre. Deus a abençoe. Você fala de onde e como me acompanha, Amélia? pela Rádio FM da Educadora de União da Vitória. Meu grande abraço à União da Vitória. Eu sou de Porto Vitória. E minha saudação a todos que acompanham Porto Vitória e a você também, querida. Pois não? Amém, Jesus. Eu tenho muitos milagres para contar, mas o primeiro eu quero contar e falar que o meu marido teve câncer há dois anos na mama, né? E ele está curado. Hoje até ele foi no médico para ver, ele já fez as quimias e está tomando aquele remédio forte. Só que o outro, ele já teve muito milagre com o meu filho também. Só porque quando ele toma, ele tenta tirar a vida, sabe? Daí ele já internemos e bastante tratamento com ele. Eu sou muito doente também, mas eu tenho muita fé. Muitos milagres já tive e eu que eu espero alcançar mais esse de curar e libertar o meu filho já esse Luir do vício do álcool e ele é bipolar também, sabe? Eu só tenho que agradecer todos os dias eu escuto, sou muito devota, faço tudo que eu não vendo. Da Santa Echaga, do Pai Eterno, de Lourdes, de Fátima, das Graças, a gente sabe que é só um. Uma mãe em todos os lugares é uma parente, né? Então eu quero que o senhor me ajude, me ensine o que eu deveria fazer para ele se curar. Hoje ele saiu de casa, está trabalhando em videira, mas eu espero muito a cura e a libertação dele, eu tenho fé que eu vou conseguir esse milagre também. Filha, só para que eu entenda, primeiro eu quero acolher a sua enfermidade, eu digo a sua enfermidade, você também é uma pessoa doente. Você falou do seu marido, que ele teve câncer na mama, não é comum, mas muitos homens tem. É muito ralo, mas cada cem um, mas ele foi curado, já dois anos vai fazer em julho. Eu só não entendi quem é que toma o remédio forte e quem tenta se matar. É o meu filho, é o meu filho, já é seu Luir, porque ele é bipolar e tem depressão, já foi internado quantas vezes na clínica. Agora faz um mês que ele está trabalhando em videira, mas eu tenho muito medo ainda, assim porque eu fui visitar ele, encontrei ele ainda molhado, mas agora ele tem me ligado todos os dias, ontem quando eu liguei para ele, ele estava escutando a missa no radinho, fiquei mais feliz. Eu não vou pedir o nome dele porque acaba complicando, ele precisa trabalhar. Mas eu falei, eu não escondo, só se ele não estiver no trabalho, mas eu não escondo. Só o primeiro nome. Não, que pode prejudicar ele, filha, no trabalho, só diga o primeiro nome dele. Tá bom. Qual que é? É a cura e a libertação dele que eu quero. Eu quero que você reza comigo agora. Pode ser? Sim, pode. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Aqui quem reza aqui quem reza é uma mãe. É uma mãe. E eu creio Nossa Senhora. Eu creio Nossa Senhora. Que como foste uma mãe. Como foste uma mãe. Podes compreender a minha dor. Podes compreender a minha dor. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Cuida do meu filho. Cuida do meu filho. Liberte meu filho. Liberta meu filho. Peça a teu Jesus. Peça a teu Jesus. Que ele seja curado. Que ele seja curado. Eu creio Nossa Senhora. Eu creio Nossa Senhora. Eu me recomendo mãezinha. Eu me recomendo mãezinha. Aos teus cuidados. Aos teus cuidados. Amém. Amém. Eu vou levar todos os nomes em oração, tá Amélia? Aham. E pela minha família também. Pela saúde de toda a minha família. Tá certo, filha. Que Deus a abençoe. Que Deus a proteja e a conforte. E Nossa Senhora a envolva com seu manto. Nossa. Passou tão rápido. Então voltando. Voltamos com a bênção da saúde. Voltamos. Eu vou contar um dos milagres de Nossa Senhora de Lourdes. São inúmeros. E também com o quarto dia da novena. Volte comigo. Queridos filhos e filhas e quero muito contar pra você. O primeiro milagre ocorrido foi muito grande. O Parco de Lourdes pediu um grande sinal. É, às vezes a gente precisa de sinais. A virgem deu um sinal muito grande. Sabe qual foi? Havia um homem muito pobre, operário dos canteiros. Chamava-se Burriete. e há 20 anos ele havia tido um acidente, uma explosão de uma mina nos olhos que o fez totalmente cego. O homem de grande fé em Deus e Nossa Senhora mandou a filha buscar água naquela nova fonte. A fonte que Maria pediu que Bernadette cavasse. É verdade que a água veio suja, mas ele acabou esfregando a água nos olhos. Está registrado nos livros? É histórico o fato? Foi sabido pelo padre e toda a população de Lourdes? O que aconteceu? Naquela hora a escuridão cedeu e ele voltou a enxergar. Foi aos médicos e registra-se até hoje que não lhes restaram dizer outra coisa a não ser milagre. O impressionante é que os que o examinaram viram que as cicatrizes da explosão permaneceram nos olhos, na córnea. Mas apesar das cicatrizes, ele enxergava normalmente um milagre de Lourdes. Filhos queridos, vamos a novena e depois a benção da saúde. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doentes. No quarto dia da novena, hoje, escute e acolha esses nomes. Diga os nomes. Senhor, que passastes pelo mundo derramando graças e bênçãos, curando os doentes. Abençoai esses nossos irmãos e irmãs enfermos. Que eles não desanimem diante do mal que sofre, mas que possam fazer e de coração aberto em vossa presença o vosso amor. sentirem-se fortalecidos. Que os doentes não desanimem. Que tenham sempre confiança em vós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, olhai pelos cuidadores dos enfermos. Que tenham a graça da paciência, da delicadeza, da esperança. que todos que todos os enfermos sintam a tua presença, Senhor. Confortando-os, protegendo-os, revela a sabedoria aos médicos, Senhor Deus. Abençoai, santificai os enfermos, que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e de angústia. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, estende a tua mão sobre os enfermos, como fizeste a tantos doentes. Restaure a saúde do corpo, restaure a saúde da alma. Ó Virgem de Lourdes, quarto dia da novena, leva-nos até a gruta, ajuda-nos a beber desta água que brota do coração do vosso filho, Jesus. dai-nos saúde do corpo e da alma. Nossa Senhora de Lourdes, obtenha de Deus a benção da saúde. Nossa Senhora de Lourdes, obtenha de Deus a benção da saúde. Peça isso mais uma vez a terceira. Nossa Senhora de Lourdes, obtenha de Deus a benção da saúde. a minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Receba a benção da saúde, pare o que você está fazendo, abra as tuas mãos. Não te custa nada de um Deus que te dá tudo. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, queremos pedir hoje a benção da saúde. sobre aqueles que estão oprimidos com doenças físicas, espirituais, emocionais. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora fazei entrar na alma destas pessoas, na vida física destas pessoas, a restauração da saúde. olhai por aqueles que estão em frágil condição humana, abençoai por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, os filhos doentes, de modo que vencendo as enfermidades e recuperando a saúde, possam bendizer-vos o vosso santo nome. abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos, as pessoas que trouxemos nestes nomes escritos. Nossa Senhora de Lourdes, rogue a Deus, obtendo a benção da saúde pelos méritos das santas chagas. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Filho, não terminou não, terminou a experiência de Deus, mas se você quiser, ao meio-dia temos a Santa Missa. Evangelizar é preciso do Filho. Legenda Adriana Zanotto